Fala aí galera, belezinha? Estou trazendo aqui hoje de primeira mão para a galera do Brasil o unboxing do Projeto Scorpion Beleza, então vamos lá Aqui está a caixa, a caixa estilizada para o Projeto Scorpion, preta Vamos ver o que tem aqui dentro para a gente Vou puxar um pouquinho essa mesa aqui para trás Vamos lá Ao abrir a caixa aqui A primeira coisa que vem é um cartão aqui, uma caixinha Aqui vem soma instruções como ligar os cabos Vem um cartão para o Xbox Game Pass Acredito que seja de um mês É um mês, um mês de Game Pass gratuito Outro cartão de 14 dias de Xbox Live Isso é o que veio aqui dentro desse envelope Aí agora temos aqui nesse lado Temos uma outra caixa aqui Eu acredito que sejam alguns cabos, algumas conexões Aqui vem o cabo de adaptador de tomada aqui Power Adapter O que mais? Um cabo HDMI de alta velocidade Hoje eu estava lendo sobre esse cabo aqui E está dizendo lá no site que é um cabo muito especial Acredito que o que eu já tenha na televisão Não vou precisar trocar porque está passando ali por trás da parede Vai dar muito trabalho Aqui tem o controle do Xbox Escrito Project Scorpio aqui na frente Não tem nada de diferente do controle anterior Só está escrito Project Scorpio E os botões são pretos Duas pilhas Duracell Que eu não uso Praticamente eu tenho o meu pacote de bateria recarregado Nessa outra caixinha aqui Nós temos o... Ah, a base? Pode colocar em pé Eu estava lendo que o Scorpio não ia dar para colocar em pé Porque a ventilação é pela lateral Mas... Está aqui Veio o stand para colocar ele em pé na estante Bem legal Não sei se eu vou colocar em pé ou deitado Não sei se eu vou colocar em pé ou deitado Ainda vou... Vou resolver O próximo... É um videogame Vamos ver como é que ele... Parece aqui Vou abrir aqui Muito bem embalado Está aqui O Scorpio É um videogame Bem parecido com o S Eu tenho o S ali A parte de cima dele Olhando assim de frente É um meio com cinza com preto Não é todo preto A parte de cima é cinza E aí de baixo é preto De como o que o pessoal fica mostrando na internet Parece que ele é totalmente preto Mas não é É um cinza bem escuro assim Meio prateado Vocês conseguem ver aqui? E... Com preto Então está aí o box do Xbox Agora eu vou conectar os cabos aqui Transferir meus jogos para ele E... Jogar aí com o pessoal assim E ter uma... Uma jogabilidade melhor 60 frentes por segundo na maioria dos jogos E 4K, né? Vou dar uma olhada nos títulos que já atualizaram para jogar também E ver o Forza 7 também Para ver como é que vai ficar, né? Eu tenho meu... Meu racing rig ali Minha cadeira Meu volante Vamos ver como é que vai ficar Isso tudo aí depois Valeu! Abraço aí galera! Fui! 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 Fui!